O drama do zagueiro Noga em 40 segundos. Cara, o futebol é muito cruel em alguns episódios. Noga se aquecia antes do jogo, estava na relação do jogo entre Flamengo e Bangu. E aos 14 minutos do segundo tempo, teve a honra de substituir Rodrigo Caio na partida. Também é um jogador que sofre muito com lesões nos últimos anos e estava voltando a jogar uma partida cheia. Só que em 40 segundos em campo, isso aqui aconteceu. Um pisão em falso, que torceu o seu joelho. Noga foi substituído para você ver exatamente a cronometragem. Ele entra em campo aos 14 minutos e 50 segundos. Aos 15 minutos e 34, tem a torção grave e tem de ser substituído. Rodrigo Caio, que o substituiu inclusive, Rodrigo Caio que deu lugar a Noga, ainda estava na beira do campo. E amparou o atleta, sabendo inclusive tudo que já passou em comum. O pior de tudo é que no dia seguinte era aniversário do Noga. E ele publicou, apesar de tudo, grato pela vida, de muletas. Em questão de segundos, Noga foi substituído por Diegão. Exames constataram que ele teve uma torção grave no joelho e ficará um bom tempo afastado dos gramados. Se der sorte, volta no fim da temporada. E publicou nas suas redes sociais. Completei mais um ano de vida, mas me deparei com o obstáculo da minha lesão, que me impede neste momento de jogar futebol. Agradeceu o carinho, o apoio e a força da torcida do Flamengo. E agora o que podemos é apenas desejar boa recuperação para ele.